Bonjour! E aí, galera? Tudo bom? Faz um tempinho aí que a gente já gravou o vídeo que vai começar agora pra vocês, mas ele é a continuação do último vídeo aqui do canal, que a gente foi pro Ikea e tal. E é um vídeo bem interessante porque é o tour por um dos apartamentos, que é a nossa empresa, Seporte Quebec, aluga aqui pros clientes. Então, é um tour, digamos assim, num ótimo apartamento, onde a gente tem parceria, né? Uma parceria com a empresa e com várias outras também. Inclusive, a gente alugou mais três lá nesse mesmo prédio esse mês. Isso, no mesmo prédio, porque é um prédio ótimo, então vai estar o tour aí pra vocês verem. E passando também pra lembrar que se você está a caminho de Quebec ou de Montreal também, a gente está expandindo esse serviço pra lá, você pode contactar a gente. Vai ficar aqui embaixo na descrição o nosso e-mail, nosso telefone, WhatsApp. Pode mandar mensagem a qualquer momento que a gente vai responder o mais rápido possível. E também tem o Instagram, Seporte Quebec. Eu sou Felipe Lima e Eliane Underline Lima M. Ok? Isso aí, galera. Cuida com o vídeo. Tchau. Saímos lá do Ikea, pegamos os colchões. Esse aqui é um dos apartamentos que a Seporte Felipe alugou. E eu já achei tão bonito que eu quero morar aqui. Então, o marido vai ter que dar um jeito de alugar um aqui pra mim também, pra nós. Entrou na porta, tem esse hall aqui. Olha, enorme. Esse super guarda-bota de... Muito bom. O piso é lindo, maravilhoso. Aí aqui, entrando pra lá, cozinha. Aqui tem um quarto. Nós vamos começar por aqui, ó. Olha o banheiro, que lindo. É o mesmo estilo do banheiro do AP que a gente tá morando agora. Mas é lindo demais. Ducha separada. Parada, banheira, uma criança. Aqui é o quarto master, ó. A janela bonita, grande. Eu amo janela. Tem mais armário. Ele visita 300 mil apartamentos, por isso que ele tá confundindo. Mas é lindo. Olha, ali tem até um verdinho, ali uma grama pra ver da janela. Mostrou a horta. Adorei. Aí, voltando pra cá. Eu achei lindo, lindo, lindo. Olha o conceito aberto. A cozinha. Ilha de novo. Miga. Ilha. Janelão, janelão. Janelão, janelão. Amo janela. Tem um lustre aqui bem bonito. Aí, aqui dá acesso a uma sacada. E ela é em hélio, ó. E toda sacada, como diz o Felipe, tem uma hortinha pra você cultivar suas coisas. E lá embaixo, lá, tem uma horta comunitária do prédio, né? Todo mundo pode plantar. Isso. Todos plantam, todos podem comer juntos. E é um três... Mostrou ali a porta? Um três quartos. Aqui tem um guard manjinho. Uma dispensa. Cheio de comida. Uma dispensa. Uma criança. Aí, aqui, um quarto menorzinho. Também tem o guard hobby. Janela. Amo janela, já falei. Aqui, lavadora e secadora. Aqui, mais um quarto, né? É espelhado, na verdade. Esse aqui do lado. E isso aqui que eu achei muito interessante. Normalmente, isso aqui é pra guardar coisa, mas... Dá muito bem pra fazer uma escritória. Ah, eles falaram no projeto porque a luz não tá funcionando, galera, mas, ó, tem entrada de saída de telefone, internet, várias tomadas, então não é só um armário. Ele é realmente um lugar pra você poder fazer um escritório. Com esse conceito, né, de home office e tal, que tem. Aqui ali é a lâmpada. É a lâmpada? Não, isso aqui é isopor, meu amor. Tá sem lâmpada aqui. Tem... É bem comum aqui você encontrar lugares que não tem luz no teto. Você tem que usar... Ó, o quarto, inclusive, não tem luz no teto. Aqui as pessoas usam abajur pra tudo. Você viu o que é legal? Tá tendo a roupa ali, ó. Uhum. Os quartos não tem luz no teto. É. Então, tá normal. Tá no padrão Quebec. Não tem luz no teto. Você vai ter que comprar abajur. É normal. Vai lavar a louça aí, filha. É ali onde eu ia entrar. Ê, galera, é isso aí. Cara de cansado, viu? Não tem luz. Olha só. Pra mim não acabou ainda, né? Vou lá buscar. Eu queria estar daquele jeito, olha. Olha que delícia. Chegando em casa. Chegando em casa. Eu vou lá buscar a família no aeroporto mais tarde. Celular, chiclete. E é isso aí. Vai pra laguna. Olha como é que ela tá com o cinto dela. Não. É isso aí. Eu conheço o vlog de hoje. Um domingão de calor. Com a família. Trabalhando e passeando ao mesmo tempo. Conciliando tudo. Celular. Gostou? Deixa o like. Deixa o comentário aqui. Não deixa o like. Compartilha. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Não. 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 Não.